Música Aí sim menina, aqui você deixa Tchau, silêncio, tá chegando na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora Jequichonha, Mucuri, Vale do Ácido, Vale do Rio Doce Olha o gol, olha o gol, olha o gol Aí a buzira tá aqui, Lamor, olha aqui As fufuzelas, agita as fufuzelas Camisa, tem balanço geral Você não me abandona não, hein Você não me abandona não, hein Ó, a parceria, ó Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Com chuva, com sol Toma lá, Monier Se nós, manda nós embora hoje Todo mundo comigo Informação, notícia atualizada, entretenimento Sim, na pegada do BG Sempre firme e forte Com a seleção brasileira Mas você não vai assistir jogo hoje não, hein Você fica comigo que eu vou avisar em tempo real Na hora que sair o gol, não é, Lamor? Vou falar, olha o gol, qual plantão Você fica comigo aqui que você fica informado Com notícia, com entretenimento Não caia na tentação de mudar o canal Pra negócio de jogo não Vem comigo Segunda-feira, 28 de novembro de 2022 O que é que eu vou arrumar? Eu tô falando pra quem? Tem gente assistindo, não tem, ô, Lamorier? Hã? Que hora você falou que eles vão mudar o canal? Que mês de e-mail, o quê? O Jarão tá comigo aí, ó, Jarão Cadê o Jarão? O Jarão tá... Diz o Jarão que o corpo dele tá ali O espírito dele tá lá no Catar Hein? O diretor tá aqui comigo também A minha mãe garantiu que tá assistindo hoje, viu, Jarão? Meus amigos Você pediu seus amigos pra assistir, diretor? Todos E aí, Lamorier, deixou sua televisão ligada? Ó Ó O Gabigol, avisa seu pai Eu quero vocês me assistindo aqui, hein Ah, não sei o quê Churrasco, juntou todo mundo Mas o combinado é o balanço geral É, não me abandona, não Tamo no ar aqui, fi Segunda rodada O Brasil já dá garantida vitória Vai ganhar, o menino nem tá fora Pra que que você vai assistir, jogo? Hã? Balanço geral, aqui, fi, ó Firme e forte É E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera No Pico da Bituruna Mostrando aí uma panorâmica de GV Olha lá, ó Hehehe Todo mundo ligado no BG Diz o Lamor que até 5 para 1 só Esse Lamorier maldoso Tem imagens também da câmera instalada no prédio da TV Leste Aí, mocinho da Vila Bretas Ixi, aí, ó Vila Bretas não me abandona, não Que eu mostro vocês todo dia aqui, hein Chuva, vai chover, Lamorier? Isso é chuva, Jarão? Não é não, é? Não é frio, não? Ó, ó Perguntei se vai... É tempo nebuloso que fala, né? 30 graus de temperatura Umidade relativa doente 55 e 95% Antes de chamar os destaques do Balanço Geral Vem comigo aqui Deixa eu fazer uma pergunta sincera aqui O diretor está aqui O Lamorier está aqui, meu câmbio de estúdio Jarão está comigo aqui, não está, Jarão? Tá Quem mais está aí, Jarão, no sweater? Todo mundo lá no Márcio Todo mundo No Márcio está todo No Márcio está todo mundo Produção também? Os parentes de vocês estão assistindo? Ah Ah Mas manda aí mensagem para assistir Hoje vai ser um dia histórico, viu Do Balanço Geral Primeira vez que eu concordo com o negócio de Copa do Mundo Alô, Galvão Buen Segura a onda Alô, Carlin Vem comigo aqui Nesta edição você vai ver Motor ciclista morre depois de batida entre ônibus e moto Em Central de Minas Troca de tiros entre foragido da Justiça e Polícia Militar Termina com o homem baleado em Teóflotone Muro de contenção desmorona após fortes chuvas E atinge casa em Timóteo E as notícias não param por aí Tem esporte no BG, claro Dia de Seleção Brasileira Tem entretenimento E sua participação no WhatsApp E hoje A participação é diferente Você vai mandar uma foto Provando que você está assistindo o BG Que eu vou esfregar ela ali, ó Para aquele diretor que está ali O senhor quando entrar aqui no estúdio O senhor coloca no modo silencioso Para o gentileza O seu telefone está pitando aí Obrigado de nada Eu vou mostrar Ele falou que Ele falou que Quer ver minha audiência hoje Então minha audiência vai mandar a foto hoje aqui O senhor vai estar aqui na hora da leitura das mensagens, tá? Vai mandar aí para mim Você com a foto Você assistindo o balanjo geral Não é foto antiga não Tem que estar com essa gravata aqui, ó Para provar para eles aí Provar para eles que nós estamos aqui E me forte Manda aí E vai comigo Ah, mas eu vou Vai comigo até duas e quantas hoje? Duas e quinze Depois de duas e quinze Você vira lá Eu vou informar aqui na hora que eu sair nos golfe Fica comigo aqui, tá? Obrigado a você que nos assiste pela fanpage Na TV Leste no Facebook E a você que nos segue no Instagram Arroba TV Leste OF O dia difícil esse, hein? Ah, e arroba Nicomécio Feliz Está assim de foto de bastidores lá, ó Vem comigo que tem informação no ar Olha só O balaio como sempre cheio, né? Obrigado a você